Olá, me chamo Guilherme Drecher de Vargas e estou aqui para divulgar a minha dissertação de mestrado intitulada Efeitos Agudos de Dois Protocolos de PAP nas Variáveis Fisiomecânicas durante a Corrida Submáxima em Corredores Treinados, orientado pelo professor Dr. Luiz Fernando Martins Krupp. A corrida é um dos esportes que tem uma popularização muito grande no mundo e é utilizada para melhorar desempenho entre diversas valências, como na saúde ou até mesmo desempenho pessoal. Se estima que nas últimas décadas o número de maratonistas inscritos na Maratona de Nova York aumentou de 25 mil para 2 milhões. Uma estratégia para melhorar a economia de corrida que está associada ao desempenho passa por melhorar os mecanismos minimizadores de gasto energético da corrida que estão associados ao cicloalongamento e encurtamento. O cicloalongamento e encurtamento podem ser divididas em três fases. A fase de pré-ativação, onde ocorre a pré-ativação da musculatura que a prepara para o impacto. A fase de alongamento, com o alongamento das fibras musculares e armazenamento de energia elástica. E a fase de encurtamento, em que ocorre um encurtamento rápido das fibras musculares e a transformação da parte da energia elástica em energia cinética. Isso torna o CAI como um componente muito importante para a melhora do desempenho na ação concêntrica. Nesse contexto, o sistema massa-mola busca explicar a funcionalidade musculotengínea na corrida de longa distância e está muito associado com o cicloalongamento e encurtamento. Essa função musculotengínea parece ser mais bem explicada pela simetria de rebote e pela simetria de espregue e aterrissagem. A simetria de rebote, para ser melhor explicada, nós pegamos o balanço elástico e dividimos em duas partes. Em uma delas, onde a força vertical de reação do solo é maior do que o peso corporal, onde nós temos o que chamamos de tempo de contato efetivo, e outra, onde a força vertical é menor do que o peso corporal, a variável a qual chamamos de tempo aéreo efetivo. Em maiores velocidades, se observa que o tempo de contato efetivo é menor do que o tempo aéreo efetivo. Em relação à simetria de espregue e aterrissagem, quando analisamos a etapa do salto da corrida, conseguimos verificar a diferença na compressão do sistema elástico. E aí surgem duas variáveis nas quais podemos tratar, que seria o T-brake, que seria o trabalho negativo, e o T-push, trabalho positivo. Recentemente, um estudo mostrou que corredores com melhor desempenho, quando comparados com corredores com menor desempenho, apresentam diferenças na simetria de rebote no que diz respeito ao tempo de contato efetivo e tempo aéreo efetivo, na qual essas variáveis se tornam mais sensíveis para identificar diferenças do que variáveis tradicionais biomecânicas, como o tempo de contato e tempo aéreo. E essas variáveis ajudam a explicar melhor o mecanismo do sistema massa-mola. Além disso, as outras variáveis de termos passais não parecem mostrar alterações após períodos de treinamento biométrico. E o desempenho agudo já vem sendo apresentado na literatura no que diz respeito aos mecanismos de melhora de desempenho pós-ativação, com utilização da corrida e saltos. Entretanto, esses estudos mostram que utilizam a corrida como atividade condicionante a fim de verificar melhoria de desempenho na altura de salto. Entretanto, nenhum estudo na literatura buscou utilizar como atividade condicionante saltos ou então agachamentos com alta intensidade para verificar melhoria de desempenho em variáveis associadas à corrida. Dessa forma, o objetivo geral do estudo foi verificar e comparar os efeitos agudos de dois protocolos de PAP e uma situação controle nas variáveis fisio-mecânicas durante corridas submáximas em corredores treinados. Como objetivos específicos, nós queremos verificar o efeito agudo após três repetições máximas no hack squat, que seria o PAP 3RM, o efeito de saltos contra o movimento consecutivo, que seria o PAP saltos, e a situação controle nas variáveis de assimetria de rebound, de rebote, que seria o tempo de contato efetivo e o tempo aéreo efetivo, nas variáveis de assimetria de aterrissagem de spray, o T-push e o T-brake, nas variáveis biomecânicas de tempo de contato e tempo aéreo e na frequência cardíaca desses corredores. Se trata, então, de um estudo transversal quantitativo comparativo e cruzado, com duas condições experimentais e uma situação controle. Participaram do estudo homens com 18 a 45 anos de idade, com experiência em treinamento de corrida pelo menos um ano e com desempenho no teste de 10 km entre 44 e 52 minutos. Eles seriam excluídos dessa seleção, caso apresentassem doenças crônicas cardíacas e ou respiratórias, lesões músculos esquelétricas ou articulares que impediam a prática de exercício. Bom, então, seguindo o desenho do estudo, esses participantes fizeram, então, seis visitas para participar da pesquisa. Na primeira visita, eles fizeram a familiarização com todos os testes, realizaram a assinatura do termo de consentimento livre esclarecido e realizaram a avaliação antropométrica. Na segunda visita, foi determinada a carga ótima de 3RM, bem como o intervalo ótimo para a melhoria de desempenho com esse teste. Na terceira visita, eles verificaram a quantidade de saltos ótimo, que seria a carga ótima do PAP Saltos, e também o intervalo ótimo para se verificar a melhoria de desempenho. Na quarta, quinta e sexta visita, de maneira randomizada, os participantes fizeram as situações controle, em que eles realizavam um salto contra o movimento, realizavam um teste máximo de corrida e realizavam um salto contra o movimento novamente, e depois, nas outras visitas, eles realizavam os protocolos de PAP, antes de estar realizando, então, a corrida teste de submasso. Pode-se observar, então, quando analisamos os resultados, que não houve uma diferença significativa no que diz respeito ao tempo de contato efetivo entre as situações. Nós identificamos um maior tempo aéreo efetivo para a situação PAP Saltos, quando comparada à situação controle, deixando bem claro que não houve diferenças na comparação do PAP 3RM para o PAP Saltos, e nem do PAP 3RM para a situação controle. Nas demais variáveis, também não foram encontradas diferenças significativas. Nesse sentido, o tempo aéreo efetivo está indicado como uma possível melhoria do desempenho, uma vez que corredores com maior desempenho apresentam maior valor de tempo aéreo efetivo, quando comparado com corredores de menor desempenho, e nós conseguimos observar o maior tempo aéreo efetivo na situação do PAP Saltos, quando comparada à situação controle, apenas, não havendo diferença para a PAP 3RM. Para as outras variáveis do estudo, nós não encontramos diferenças entre as situações. O protocolo de PAP Saltos se mostrou eficiente quando a gente faz essa comparação com a situação controle, apesar de não termos encontrado uma diferença significativa da situação do PAP 3RM. Dessa forma, esse protocolo pode servir para treinadores e corredores, possibilitando uma possível melhora no desempenho biomecânico da corrida. Então, utilizar a estratégia de saltos em sequência pode melhorar o desempenho da corrida, devido, então, a essa melhora no tempo aéreo efetivo. Muito obrigado! 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 Obrigado!